Olá, Libra! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Aqui é a Patrícia do canal Bentarô. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Vou estar realizando a sua previsão para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Lembrando que é uma leitura geral para muitas pessoas. Portanto, pegue somente o que for para você. O que não for, por favor, solte para o Universo, pois pode servir para uma outra pessoa, ok? Lembrando também que está tendo um sorteio lá no meu Instagram, pois está sorteando este tarô verde da bruxa. Então, para você participar, é só você me seguir lá, arroba bem tarô no meu Instagram. Lá tem o post relacionado ao sorteio, ok? Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem indicações de cursos referentes a tarôs, reiki e terapeutolística, também como a minha coleção de tarôs e oráculos, tá? Aqui abaixo no vídeo, você tem todas essas informações, ok? Dito isso, boa sorte. Espero só coisas boas vindas no teu caminho, na tua direção. Libra. O que vem no caminho? Signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente. Presente. Rejuvenescimento. Limpar o passado para curar o presente. Então, existe uma situação aqui que você precisa limpar de vez para que você obtenha as graças divinas no presente. No fundo do deck, a gente tem uma expansão de horizontes, né? Novos caminhos, novas oportunidades, chegando até você. Vamos ver com um oráculo. Eu posso dizer para o signo de Libra. Então, claramente, aqui existem situações que definitivamente precisam ficar no passado, para que você tenha um avanço no presente. signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Gratidão, gratidão, gratidão. Posso dizer para o signo de Libra. Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma carta, por favor. Muito obrigada. Amor. Tem uma situação que envolve romance chegando até vocês. O que estamos falando? Sensualidade. Um amor muito sensual. Existe muita química entre vocês. O que mais? Alguém que está em torno do lar, da família, pode já ser o parceiro no qual vocês estão unidos, no qual existe muita química e é uma pessoa destinada a vocês. Tem uma situação que, de repente, vocês podem estar passando algum tipo de dificuldade no casamento ou na vida conjugal. Está pedindo para vocês pedirem ajuda. Peça ajuda que você será atendido. A ajuda vem de cima, tá? Tem uma situação no relacionamento para alguns que a ajuda vem de cima e tem a ver com o parceiro. Aqui só confirma que vocês estão com a pessoa certa. Se essa pessoa ainda não apareceu na tua vida, se você já não está unido com essa pessoa, essa pessoa está para entrar em breve. Mas aqui é uma situação em que a pessoa já tem essa energia na tua vida. Um parceiro de almas. Estão conectados com um parceiro de almas onde há muita química, muita atração, muita comunicação. Muito amor, tem muito amor envolvido nesta relação. Mas tem ajudas aqui que precisa vir de cima. Como um presente. Se essa pessoa não entrou na tua vida ainda, saiba que ela está para entrar na forma de um presente divino. Um presente divino dos céus para você, Libra. Essa união. União de almas. Tem um encontro aqui para muitos. Um encontro com o amor. O que mais eu posso dizer para o signo de Libra, referente a esta leitura? Um encontro com o amor. Dez de ouros. Eu falei, gente. Tem encontro com o amor, tem felicidade. Contemplação com o amor de almas. Felicidade. Casamento. A carta do casamento está aqui. Nove de copas e um nove de espadas. Realização de desejos. Esse nove de espadas, Ele fala para não dar ouvidos aos pensamentos limitantes. Por quê? Porque você foi contemplado com uma união belíssima. Esse nove de espadas é como se você perdesse um pouco a crença ou a fé na espiritualidade. Mas aqui está dizendo para você manter-se confiante. Pois tem muito amor chegando para você. Um cavaleiro de copas é o mensageiro do amor. E um três de ouros. Três de ouros é uma carta de construção. Uma carta de união. Unir forças. Unir-se a alguém para prosperar. Então, aqui, nitidamente, existe uma união muito favorável. Uma contemplação. Você sendo contemplado com a mais pura felicidade de um amor verdadeiro. Vai existir muita atração entre vocês. Como eu disse, vocês estão lidando com uma alma gêmea. Uma alma afim. Uma alma que se completa com a tua. Energia do diabo. Lembrando que a energia do diabo não tem conotação religiosa. Ok? Ó, dez de copas. Oito de espadas. Oito de espadas. Novamente, essa energia de pensamentos limitantes. De não colocar fé. De não acreditar. Por isso, o diabo vem no jogo de vocês. Rei de espadas. É o momento de cortar. Cortar. Cortar esses pensamentos que, de certa forma, limita o teu sucesso, limita a tua expansão. Está pedindo para você acreditar mais em você. Acreditar na tua verdade. Acreditar que mudanças favoráveis estão para acontecer. É o momento de você ser retribuído. O julgamento, uma carta de colheita. Ser retribuído. De ter justiça. Tem justiça chegando. Justiça divina. Intervenção divina. Trazendo felicidade no lar, na família, principalmente. Acredite que você é merecedor, sim, Libra. De ter uma pessoa harmoniosa. De ter uma relação, um casamento harmonioso. O rei de copas saiu para você e a força. Não desista dos seus sonhos. Você é merecedor de todo o amor do mundo. Você é merecedor, sim, de um amor puro, sincero, feliz. Alguém que vem para somar, para construir, para te trazer felicidade. Não deixe de acreditar nos seus sonhos, tá? Ó, fechando a tua leitura. O sol. Não deixe de acreditar nos seus sonhos. Pois você é merecedor, sim, de ter uma pessoa que te completa. Vamos ver com o tarô dos cristais. Gente, energias eu tenho aqui. Libra, energia de vocês. Escorpião, câncer. Gêmeos, Libra e Aquário. Câncer, peixe e escorpião, tá? Tem muita água e muito ar. Chegou o momento de você ter felicidade. Sinto você sendo contemplado com mais belo e puro amor. Só tome um pouquinho, só dei um alerta referente aos pensamentos, tá? Policie os pensamentos e não perca a esperança. Ó, Roda da Fortuna. Vem mudanças positivas. Mudanças positivas. A Roda da Fortuna está trazendo felicidade. Sete de Espadas, uma carta de engano. Nove de Espadas. Sete de Copa. Sete, sete, quatorze. Dá a temperança aqui. Essas duas cartas falam de pensamentos limitantes, falam de ilusões. Pedindo para vocês fazerem escolhas assertivas. É o momento de você escolher o teu caminho. A mensagem aqui é clara. O que você deseja, Libra? Você precisa escolher. Você precisa tomar as redes da situação. E... Ó, três, três. Uma carta que fala de celebração, felicidade. E um três de paus. Uma carta de contemplação do futuro, de caminhos abertos, de realização. Mas você precisa tomar as rédeas para que essas coisas se materializem. O imperador e o louco. O imperador estava invertido. Isso significa que você, aqui, a Roda da Fortuna está tentando trazer mudança para a tua vida. Está tentando trazer uma pessoa para a tua vida. Mas você precisa abrir os olhos. Tirar a venda dos olhos. Enxergar... Enxergar a vida com mais beleza, com mais felicidade. Lembra dos pensamentos limitantes com a energia do diabo. Que, de certa forma, te aprisiona e te limita. Então, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. De você cortar esses laços que te impedem de evoluir. Tem evolução. Eu vejo você contemplando uma união muito bela e feliz. Mas só depende de você se permitir, tá? Existe uma questão de se permitir. Permitir o quê? Permitir o quê? Que o novo entre. Que o novo se manifeste. Que a justiça seja feita. Que você tenha a colheita. Que você tenha triunfo. E que você tenha a verdade do teu lado, no teu caminho. Muita paixão também, tá? Alguém muito apaixonante. Essa união. Essa contemplação dessa união. Vamos pegar mais uma e ouvir com o oráculo, o jardim dos anjos. O que mais? Ó. Um oito de ouros. Uma carta que fala de construção, de felicidade. De trabalhar a tua felicidade. Mais uma. É o momento de você se dedicar. Dedicar as coisas que você gosta. De fazer com o amor, fazer com o zelo. Porque a colheita chega. E essa energia, ó. Dez de espadas colocando fim a essas ilusões. A esses pensamentos limitantes. A partir do momento que você muda o teu padrão vibracional. Você tem a colheita. Uh. Rei de espadas. E um dois de copas. Mudando o padrão vibracional. Ou seja, limpando os pensamentos não tão bons. Os pensamentos que te limitam. As frustrações. As ilusões. A falta de fé. A partir do momento que você limpa. Este amor puro e sincero. Se manifesta na tua vida. É momento, ó. Fundo do deck fechando a tua leitura. Seis de espadas. É o momento de deixar para trás. Tem situações que você precisa abandonar. Lembra no teu início de jogo. Essa carta fala justamente de você limpar o passado para você curar o teu presente. Ou seja, se libertar de coisas, situações e pessoas que não estão alinhadas mais com o teu propósito de vida. E automaticamente você cura o teu presente e recebe as bênçãos. Recebe este amor que está para entrar. Que está para chegar. O sol está aqui, ó. Brilhando. Atrás desse sol tem o as de copas. Uma copa transbordando amor, felicidade, carinho. Isso que está para chegar na tua vida. Mas você precisa, ó. Dois de espadas. Se permitir. Se permitir. Permitir que a felicidade chegue. Que o amor chegue. Que você seja contemplado com esse brilho. Com essa felicidade. Com essa alegria. Ok, meus amores? Vamos ver uma mensagem com o oráculo Jardim dos Anjos. Mais uma. Sim, alegria para chegar. Libra. Qual mensagem para o signo de Libra? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma mensagem. Ó, romance, gente. Eu disse que tem romance chegando. Romance, manifestação. É o que está tentando entrar na tua vida. Ó, anjo da guarda. Você está protegido, protegida. Manifestação. Tem romance novo, sim. Tem uma pessoa para entrar. Se manifestando. Muita paixão. Essa carta, ela fala justamente de você ser, Libra, objetivo. Para você constelar. Ou seja, para você manifestar na tua vida o que você deseja. Seja ele um amor, um emprego, uma casa. Pode ser também que você prefira algo interior, como paz. Mas, seja lá o que for, peça ajuda que você será atendido. Ok? É só você esperar. Pois a porta da manifestação está prestes a se abrir. E tem romance chegando também. Essa é uma carta que fala que uma pessoa está perto de você. Uma pessoa está perto, está próximo, né? Para chegar a qualquer momento, em qualquer lugar. Ok? Mas você precisa abrir os seus olhos. Precisa tornar-se novamente sensível ao belo. Ou seja, precisa se permitir. Precisa sair da sua concha e do seu isolamento. Quanto mais você for capaz de se abrir, mais as sementes ao seu redor desabrocharão. Em forma de uma nova vida, plena de romance, florindo para você. Lembra que eu disse dos pensamentos limitantes, de tirar a venda dos olhos, de você se permitir. É justamente sobre isso. E permita-se para que o belo se manifeste na tua vida. E esse belo vem em forma de um amor. Um amor romântico, um amor puro, um amor sincero. Felicidade, casamento. Ok, meus amores? Então é isso que eu tenho por hoje. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.